Oi amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Luísa. Fala oi pro pessoal. Oi gente. Então, hoje a gente tá aqui na cozinha, né Luísa? Então se a gente tá na cozinha e esses ingredientes estão aqui do nosso lado, é porque hoje vai ter receitinha, né gente? Então hoje a gente vai fazer um docinho pra adoçar a nossa vida. E que docinho é esse? A gente vai fazer um brownie de micro-ondas, gente. Então já deixe seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Agora a gente vai começar a nossa receitinha, né Luísa? Então a gente vai precisar de 4 colheres de farinha, 4 colheres de nescau, água e 6 de óleo. Gente, então vamos começar. Como eu falei, a gente vai começar pelos ingredientes secos. Então a gente vai começar no potinho. Então a gente vai virar o pote. Agora a gente vai colocar o nescau. Agora a gente vai colocar o óleo. Agora a gente vai mexer com cuidado, gente. Agora a gente vai mexer com cuidado, gente. E a gente vai mexer até virar uma massinha homogênea. Gente, essa receita você pode usar em forminhas, você pode usar pra assar em forminhas, você pode colocar em forminhas de silicone e colocar no micro-ondas também. Gente, eu acho que já tá bom, hein? Gente, eu acho que já tá bom, a gente vai mexer com cuidado. Gente, agora a produção vai colocar no micro-ondas. Deixa a irmã falar, tá? Agora, gente, a produção vai colocar no micro-ondas. Luísa, deixa eu falar rapidinho, tá? Então, gente, agora a produção vai colocar esse nosso brownie por 4 minutinhos no micro-ondas. E a gente já volta com vocês. Olha, gente, tá bem bonita a massa. Tá bem bonita a massa, gente. Hum, gente, vamos provar um pouco? Pode, produção? Pode. Luísa, dá aqui o dedinho. Hum, prova. Hum, gostoso. Tá bom, gente. Muito bom, gente. Agora, a produção vai levar pro micro-ondas por 4 minutinhos e a gente já volta com vocês. Nossa massa ficou bonita, né? Ficou brilhoso. Gente, o polo ficou bonita. Mas tá muito quente. Eu vou colocar o pãozinho. Quando a gente vai colocar o pãozinho. A gente vai colocar o pãozinho. Dois. Dois. Vamos ver. Ele ficou bonito. Gente, o pãozinho ficou bonitinho. Mas tá muito quente. Mas tá muito quente. Eu não vou tocar, porque a vasilha tá... Luísa, não! Tá muito quente! Sabe, a gente não vai tomar o dadinho quente. É, porque tá muito quente, né, Luísa? Aham! Não pode comer isso sem. Isso, não pode comer quente. Agora a gente vai cortar assim, pra ficar quadradinho, bonitinho. Pronto, gente! Cortei o brownie, consegui, né? Gente! E agora a gente vai esperar esfriar um pouco, porque tá muito quente. Porque tá muito quente, gente! Tá muito quente! Mas eu tô ansiosa pra provar. A cara tá boa. Gente, recomendo fazer essa em casa, é muito boa essa receitinha de brownie. É rápida também. Gente, eu adorei! Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Tchau! Um beijo, Kids! Um beijo, Kids! Um beijo, Kids! Um beijo, Kids! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!